E aí, pessoal? Hoje, depois de um ano aqui na Irlanda, a gente tá indo fazer a nossa primeira viagem. Isso, a gente tá indo pra Paris, a gente vai passar um dia andando pela cidade e no segundo dia a gente vai ir na Disney. Porque é meu aniversário! Aí eu comprei, era pra ser surpresa, mas daí ela acabou descobrindo, sem querer. Destruindo surpresas hoje em 1916. Não tem problema. Estamos com uma cara de sono, porque praticamente não dormimos. Acordamos uma da manhã. Agora são... É três e pouca, né? Quatro. Quatro. Três e quarenta e sete. A gente acordou uma, pegou um ônibus, vai até o centro, pegou outro ônibus pra descer aqui no aeroporto. Foi bem mais tranquilo do que a gente achou que ia ser. Foi bem tranquilo, pegar a passagem, a imigração, tudo. Quer dizer, a imigração não é o scan, o R-X. É, e a parte da passagem ali no balcão da Ryanair tava de alerta. Então foi bem rapidinho. E é isso, a gente se vê em Paris. Depois de pegar o voo e depois mais um ônibus que saiu lá do aeroporto e levou mais ou menos o que? Uma hora e quinze, uma hora e vinte mais ou menos. A gente tá mais ou menos perto do arco do triunfo, que é por onde a gente vai começar. Uns vinte e quinze minutos caminhando. Que é por onde a gente vai começar a nossa rota. É. E tá muito frio. Tá muito frio, tá cheio de neve no chão. Sensação de menos sete, eu acho. É, tá bem frio. A gente trouxe sobretudo os bonitos, mas acho que vai ficar na mochila. Tá muito frio. A gente acabou de chegar aqui no arco do triunfo. Aí nós descemos um túnel e chegamos aqui no meio dele agora. E ele é incrível. É muito grande. Essa é a que tu mais queria ver? Ah, não. Mas era uma das. Eu não queria, mas é bonito. Os detalhes são incríveis dele. É muito grande. Tá muito frio, mas uma das vantagens de estar um clima muito frio desse, que tá nevando, tem gelo no chão, é que tá bem vazio. A gente conseguiu tirar foto que ele ficou sozinho. É, tava só eu ali na frente. E do outro lado já tá um pouquinho mais cheio. É, do outro lado tem um pouco de pessoas. Desse lado aqui tem dois carinhas ali só, três. Depois de muito andar, a gente tomou um café da manhã e chegamos na tocha. O caminho em si levou mais ou menos uma meia hora. A gente trocou de casaco pra sair bonitos nas fotos. Mas estamos literalmente congelando. Tá cheio de neve porque nevou ontem à noite. Então várias ruas, na verdade, estão cheias de neve. Agora a gente parou aqui pra almoçar. Temos um Marquinhos congelado. Abriu o tempo. Ele pegou um kebab. É, eu peguei... Parece uma pizza, mas não tem esse nome, tinha outro nome. Um hot chocolate pra mim, um americano pra ele. E dois docinhos por aqui. É um creme brulee e esse negócio que a gente não sabe o nome. E tamo aqui sentado na rua, morrendo de frio. A gente tirou os casacos pra botar os sobretudos pra tirar foto na torre. E aí depois a gente já botou a jaqueta de novo porque tá muito frio. Muito mesmo. E aí agora a gente tava tentando achar um restaurante aqui perto. Tava tudo muito caro. E a gente queria provar várias coisas diferentes e não comer uma refeição inteira. Aí a gente preferiu ir comendo coisinhas diferentes durante o dia. A gente saiu lá do café que a gente tava. E aí a gente foi entrando em outras ruas. Aqui é cheio... Que é confeitaria, na verdade, né? É, tipo umas confeitaria cheio de cafezinha assim. E muitas pastries. Muitas, muitas, muitas. Tipo os salgados, os folhados que a gente tem no Brasil, mas praticamente tudo doce. Os folhados aqui que eles chamam de pastry, né? É, que a gente chama de pastry. Que eles chamam de pastry. E muitos outros e até inclusive mais baratos do que o que a gente foi. É. E... Ah, esse tem vários. E muita coisa doce. Bastante, bastante doce, sim. Em comparação com Dublin, tem muita cafeteria, mas não assim. Aqui é muito focado no doce. É, em Dublin é focado bastante no café e um pouco menos nos pastries. Aqui é, tipo, é só os pastries. É muita opção. E os cafés são de máquina lá. Em Dublin a maioria é barista que faz os cafés. Agora, a gente tá indo na ponte a Alexandre Terceira. E vai tirar umas fotos ali dela de longe. Porque tá muito gelado e na ponte tem mais vento, né? O final cortou que a gente tava atravessando a rua. A gente tá indo na ponte Alexandre Terceira pra ver ela e tirar umas fotos lá. Só que não dá pra ficar muito tempo, porque é na beira do rio. E na beira do rio tem mais vento e tá muito frio. Deve ver se a gente faz menos sete. O meu celular registrou menos onze, mas eu não sei se tava certo. Mas eu acho que tava. É, menos onze é a sensação. Isso. E de temperatura tá menos dois, menos três. Isso é o mais frio que a gente já pegou na vida. A gente acabou de sair ali da ponte, daí seguiu o reto. Que a gente tá indo pro próximo monumento e aí a gente chegou nesse daqui. Os prédios aqui são muito, muito incríveis. Eles são lindos demais. Eles são gigantes. A arquitetura, todos os detalhes. É muito lindo. Marcos, você tomou seu segundo café hoje. Tá em busca do terceiro. Mas ele não é viciado. Ele para quando quer. E tá muito frio, gente. Meu Deus. Não sei quantas vezes eu disse isso hoje. Mas é muito frio. A gente passou pelo Jardim das Tulipas e agora estamos aqui no Louvre. A construção é gigantesca. A gente já tinha lido, já que é muito, muito grande. Precisa de muitos dias pra conhecer. Mas acho que não tinha ideia de quão grande é. Não são do tamanho. Porque é mais do que a gente tá procurando. É. E esse aqui eles estão reformando agora. Esse é o Arco do Triunfo de... Não, não é do Triunfo. Não. É. É a Arco do Triunfo do Carrocel. Ah, tá. E é esse? Tem lá a pirâmide. Essa aqui é a Catedral de Notre Dame, que ela tá em reforma. É que tem tipo uma arquibancadinha ali, o pessoal fica sentado. A gente tava caminhando pra chegar aqui na Catedral de Notre Dame e eu tava lembrando que há muitos anos, eu não lembro o ano que ela pegou fogo, eu vou deixar aqui embaixo. Eu pensei, eu acho que eu falei que, nossa, que triste que ela pegou fogo, eu queria muito poder entrar lá. E na mesma hora, já me lembrar que ela pegou fogo, você não vai chegar até lá em Paris, é muito caro. E aí eu pensei, ah, beleza, não, nunca vou estar lá. E aqui, anos depois, eu consegui chegar aqui, não entrei porque pegou fogo, né, e ainda tá em restauração, mas dá uma sensação muito grande de realização, sabe? Quando a gente consegue realizar esses pequenos grandes sonhos que a gente tem. Só queria compartilhar com vocês. E a gente chegou no último de hoje, o Panteão. Ah, acho que não dá pra ver no vídeo, mas começou a nevar, tá bem frio. Tá uma neve bem, bem, bem fraquinha, parece uma garoa, a gente só vê uns mini floquinhos. Parecia até serragem, na verdade, quando começou. Parecia alguma sujeira porque a gente tava sentindo cheiro de fumaça, né, porque a gente percebeu que era neve. Se começar a nevar mais forte, a gente faz vídeo mostrando, mas eu não tenho certeza se vai, e aí a gente vai agora pegar alguma coisa pra jantar e vai pro hotel. Quando chegar no hotel, a gente faz um apurado de todos os lugares que a gente foi hoje, e quanto tempo levou, e como é que foi. Isso aí, até o hotel. Agora, a gente acabou de chegar no hotel, tudo certo? Primeiro, é uma confusão do caralho pegar esse trem, meu Deus, vocês têm que cuidar muito bem ali as informações pra conseguir pegar o trem. Explica ali rapidinho o que aconteceu. Porque quando eu botei no Google Maps, ele só deu o ponto onde o trem para, ele não deu onde tu tem que ir pra entrar, porque o trem é subterrâneo, então tu tem que ir em algum ponto que tu desce pra ir caminhando até onde ele para. Daí a gente foi numa outra entrada que não era onde ele ia, desceu, daí viu que não era ali, subiu e daí até eu consegui achar onde que era a entrada certa. Porque eles não são interligados as linhas, então naquela entrada vai passar só o M, por exemplo. e foi um bom tempo ali nessa função, então presta atenção e aí dá tudo certo. Aí a gente veio aqui pro nosso hotel, eu vou gravar e deixar aqui o vídeo de como ele é, ele é bem pequenininho o quarto, a diária foi 75 com as taxas do site mais uma taxa de 6,50 de taxa da cidade. Não sei porquê, mas teve que a gente ter que pagar agora. E o vídeo, desculpa pelo vídeo né, que ele não ficou muito bom porque tava muito frio, então não foi difícil de gravar. Olha, foi muito, foi muita força de momento. É, teve uma hora ali que tu disse que o meu rosto parece que tava vermelho de queimado do frio, né? Sim, teve uma hora que o rosto dele tava muito branco e aqui muito vermelho. Então assim, tudo que a gente não teve de disposição pra gravar nos últimos meses a gente usou hoje, vocês não tem noção. Por isso não ficou tão bom, mas valoriza aí, por favor. Isso que a gente trouxe bastante roupa quente, roupa térmica. Sim, a jaqueta ela é toda de pelo. Eu usei ela no domingo inclusive e tava fazendo menos 5 e eu não passei frio. A sensação, né? Isso, isso. Essa sensação é menos 5. Mas ela é um menos 1, eu acho. E eu não passei frio, eu suei com ela. Inclusive com o mesmo blusão, tipo, era a mesma configuração e hoje não deu certo. Então foi tudo meio corrido, mas resumindo, a gente começou pelo Arco do Triunfo porque é onde o ônibus deixou a gente mais perto. Isso, deixou bem pertinho dela, uns 15 minutos, 10 minutos caminhando. Aí a gente caminhou até a torre. Uhum. Depois da torre a gente foi pra... A gente foi pra ponte. A gente tomou café, comeu salgados e daí foi pra ponte. Da ponte a gente foi pro... Ah, pro Parque das Tulipas, né? Que a gente nem mostrou porque não tem tulipas. É, porque não tava bonito. Tá tudo... Como é inverno, nas árvores tava tudo sem folha. Tudo morto, então não tava muito bonito. E daí a gente só atravessou ele e saiu no Museu do Louvre. Aí a gente não entrou porque a gente só tem um dia aqui hoje no centro da cidade. Então a gente só tirou fotos lá na pirâmide. E foi isso. E aí depois do museu a gente foi pra catedral de Notre Dame. E daí dela a gente pegou umas coisas pra jantar. E também foi pro Panteon. Panteon foi literalmente. Eu vim, eu fui. Tirei uma foto. Só tirou uma foto. Fez um vídeo. Eu gravei um pouquinho. E foi isso porque a gente não cantava mais de cansaço e frio. Mas foi um dia maravilhoso. Ainda mais pra gente que não tá acostumado. É a nossa primeira viagem desde que a gente veio pra Dublin. Então valeu muito a pena. Se organizar direitinho o roteiro consegue fazer várias coisas. Né? E... E é isso. No Panteon eu filmei ali, eu falei que tava nevando. Mas eu acho que não deu pra ver no vídeo. E daí quando a gente desceu do trem aqui já tava nevando fortinho, né? Deveu bastante. É, mas não o suficiente pra... Pra acumular no chão. Então eu acho que também não ia pegar no vídeo se eu tivesse gravado. Porque já tava escuro e não era tanto assim. A gente vai gravar amanhã que a gente vai pra Disney. Aí é um vídeo separado pra ver se não ficar muito longo. Então talvez amanhã da manhã tenha algumas partes mais brancas. Porque hoje tinha. E ontem nevou também. É, se da noite tiver nevado, bastantinha a gente mostra. Então pra resumir a recomendação é... É uma ótima época porque vai tá tudo meio vazio. Teve fotos de alguns lugares que a gente tirou que não tinha ninguém. Era só a gente. Só tem que aguentar o frio. Só tem que ir com muita roupa. Se tu pensa assim, ah, eu não sofro com frio, tô acostumada. Bota um pouquinho mais. É. Confia. Confia porque a gente achou que também tava ok. Mas é isso. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva. Comente. Deixa o like. E o próximo vídeo vai ser a gente na Disney pro meu aniversário. Eu tô muito tremada, gente. Muito tremada. Mas é isso. Tchau. 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 Tchau.